Como assim? Passou a rede? Só assim, isso não vai ficar ruim. Só fica muito mais atrás. Eu, 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 eu. Tudo bem? Eu tô com um pouco de filme. Eu sei que é a luz. 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 Matheus! Ah, não vai dar! Ah! É, bota, é filme! Desperse, desperse, desperse! Apaga, 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 tá todo mundo ali. Ô, tá filmando? Vou parar.